Olha, um caminhão desgovernado destruiu dois carros e invadiu uma casa neste final de semana em Anápolis. Quem vai contar pra gente como que isso aconteceu, como terminou isso, é a Lorena Gomes. Lorena, bom dia pra você. Bom dia, Manoela. Bom dia a todos que acompanham aqui o Goiás no ar. Manoela, a gente tá na Avenida das Nações, aqui no bairro Jardim Alvorada, em Anápolis. Mostrar pra vocês a situação do local, porque vocês olham assim, não parece muita destruição. Apesar de que a gente vê aqui duas árvores caídas no chão, e aí a gente vê aqui como se fosse um remendo aqui no muro dessa casa, né? Mas foi uma destruição muito grande. O que aconteceu? Tinha um caminhão carregado de lenha, o motorista foi, deixou esse caminhão estacionado ali em cima e foi numa padaria aqui embaixo. E aí, saiu. O que aconteceu? Esse caminhão carregado de lenha acabou descendo aqui, entrando por ali e olha só a destruição desse local. Vou passar aqui primeiro aqui na frente do Adiel, pra ele ir mostrando aí a situação. Você falou, né, Manoela, dois carros destruídos. Um desses carros é esse branco que a gente tá vendo aqui. Eu tô entrando aqui na casa do José Wellington. Ele que trabalha com estofado aí, faz estofamento pra veículos, né? E aí ele acabou entrando tudo aqui. Tô entrando na casa só pra vocês terem uma ideia, que eu vou lá atrás pra mostrar onde o José Wellington tava no momento desse acidente. Ele tava trabalhando, isso foi no sábado, né? Tava trabalhando, inclusive ia ganhar 300 reais aí pra entregar um serviço. Não conseguiu entregar o serviço, né? E tomou um grande susto. José Wellington tá aqui, ó. Ele tava bem nesse local. Bom dia, José Wellington. Obrigada por abrir as portas aí da sua casa numa situação tão complicada como essa, né? Foi sim. Uma coisa transtornável, porque assim, foi uma coisa que eu levei um susto, assim, quase que me matou. Porque se tivesse com mais pressa o caminhão, ele tinha passado por cima de mim, de dar casa tudo, tinha matado eu. Eu tava aqui nesse local, bem aqui. Tava aqui soldando pra me entregar o serviço de uma cama aqui que eu tava... Ontem eu dei conta ainda de... Assim, até agora eu tô meio transtornado, porque um caminhão pesado aqui lá, ele tinha uns 70 toneladas. Ele veio nessa direção, tá aí, vocês tão vendo aí. E a gente tá vendo aqui, José, o seu carro branco, esse carro que tá cheio de telhas e tijolos que a gente tá vendo. É um carro que tava funcionando perfeitamente e que você trabalhava com ele. Eu ia entregar um serviço, na verdade, na mesma da hora que eu tava fazendo o serviço, desde as quatro e meia da manhã. Eu... era pra mim tá entregado um serviço de 300 reais, né? Que é um serviço de um feltro que eu ia fazer num caminhão. Ia tá terminando a cama, tem um banco pra me fazer, tem esse teto pra me entregar. E o carro, eu dependo do carro. Tem a caixa de ferramenta, tem várias coisas. Hoje mesmo, segunda-feira, semana começando, você não conseguiu trabalhar, né? Hoje não tem como, eu tô aqui desesperado, não tem como tomar banho, tô aqui com o rosto aqui, tô assim, sabe? Tá uma coisa transtornada e o cara foi arrancou o caminhão, foi arrancou o caminhão e não vem, não resolve, não fala nada. E aí você chamou a polícia, o que é que você fez aí pra tentar? A polícia chamei o bombeiro, veio, falou que eu não posso trabalhar, que esse aqui tá em caso de cair, o telhado cair na minha cabeça, tá aqui uma coisa de, assim, sem noção, sem... Assim, tô sem pé, sem chão, porque se eu dependo disso aqui, eu pago aluguel, eu como, a minha vida é isso aqui. E o seu serviço era esse aqui que você ia entregar? Eu ia entregar isso aqui, uma cama, que ontem eu ainda, ontem eu dei uma pancada naquela madeira ali pra ver se que tava quase caindo. Vou tentar mostrar aqui, pedir pro Adil mostrar, é até arriscado a gente tá aqui. Olha só, Manoela, a situação, como tá esse telhado aqui, ó, pra vocês verem. Tô tentando falar com a dona da casa, mas ela não atende, é alugado. E ainda tem isso, mas o pessoal, você conseguiu entrar em contato com eles, o caminhão tem seguro? O caminhão tem seguro, é próximo aqui, a loja, a firma que eles prestam serviço, é do lado aqui, do lado de cima, aí... Eu tô vendo, eu vou até, eu tava até arrumando ali pra mim ir lá agora, ver se o caminhão não saiu. Porque o cara tirou o caminhão daqui até agora, não falou nada mais, sumiu, e não sei como é que vai fazer. Foi até bom vocês terem vindo aqui, vamos ver o que que nós faz, pra nós resolver isso o mais rápido possível, né? Disseram que iam te ajudar. Disseram que iam me ajudar, não fez nada, não pôs a mão em nada, não veio aqui, não respondeu nada, não resolve nada. Tá isso aí, ó, eu tô com esse transtorno, e eu tô sem pé e sem chão, porque eu dependo disso aqui pra me sobreviver. Vamos pensar, né, que seja final de semana, por isso talvez a pessoa não apareceu aqui hoje, ela apareça aí pra ajudar o José Wellington. Porque quando a gente entrou, vai ficar impressionada, viu, Manuela? Lá fora a gente acha que não tem nada. Quando o José Wellington abriu a porta pra que a gente entrasse aqui nessa casa, que a gente viu essa destruição completa. Olha só, a gente tá vendo aqui, é impressionante a imagem, e a gente vê o carro completamente destruído na frente, não sabe como é que tá o motor, só vai saber depois, né? Daqui que tire tudo isso de cima do carro pra saber. Prejuízo na estrutura do imóvel, que a gente não sabe ainda como é que tá comprometido ou não, ainda vai ser feita aqui uma vistoria no local pra saber a situação, né? Tem que ver também a situação do carro dele, como é que vai. Um dia perdido de trabalho, porque no sábado ele tinha uma entrega pra fazer, hoje a semana já começa dessa forma, ele não sabe ainda como é que vai resolver, e tá nessa situação difícil, né? José Wellington tá esperando então que alguém venha aqui do caminhão da empresa pra realmente te ajudar, né? É, tá complicado, tô aqui, tô aí chorando, chorando, já chorei, já não sei como é que eu faço, sobrevivi de novo, a vida é assim, é tocar pra frangar, sabe eu tô vivo, né? Mas eu sei como é que eu faço, como é que eu tenho que entregar serviço, eu tenho que, a minha vida tá aí, eu tô complicado, vamos ver o que que é, o que que faz, o que que resolve, preciso resolver isso o mais rápido possível, porque eu não posso ficar de jeito, eu não tenho como tomar banho. Você tem energia também, né? A energia tá cortada aí, estourou do menino aqui, do vizinho, tô cachado dele lá, tá uma coisa de sem pé, sem chão. Destruiu o seu carro e outro também que tava lá? O carro do menino, eu acho que ele foi pra algum lugar aí, não sei, aí tá aí, o carro dele, o meu, tá aí essa coisa de sair lá, o caminhão não sei da onde, vem, destruiu, quase me mata, eu tava aqui soldando no chão aqui, ó, soldando a catraca dessa cama aqui, ó. É isso, Manoela, situação difícil aqui pro José Wellington, quando eu cheguei ele me pediu, olha, deixa eu só lavar o rosto aqui rapidinho, que eu ainda tô meio atordoado aqui pra receber vocês, e aí abriu as portas aqui da casa, onde ele mora e trabalha aqui também, né? Tem toda a situação dele aqui, é isso que a gente tá vendo aqui, a gente espera que ele consiga a ajuda do pessoal que fez isso, né? Porque acabou causando uma destruição enorme do salário, né? Do que ele ganha aí pra poder sobreviver, Manoela. Não, se Deus quiser esse homem vai aparecer, essa empresa tem que aparecer, né? Tem que prestar assistência, tem que arcar com um prejuízo. Foi grande? Sim, mas aconteceu, né? Se o caminhão tem seguro, então a seguradora deve cobrir tudo isso. Aí, só por alto que a gente viu, é o portão, é o telhado, é a caixa d'água, são os fios de energia, provavelmente algum poste também, o muro lateral, o carro, os carros, né? Porque tem outro carro também, e como a Lorena bem disse, a gente não sabe qual foi o dano na estrutura da casa. Porque se a gente viu que o telhado foi levado, teve parede que caiu ali pro lado, isso pode ter comprometido um pouco a estrutura da casa. Deus abençoe que não, até porque, senão o senhor José Wélio também vai ter ali a segurança comprometida, né? Então, a gente espera que essa empresa, o quanto antes apareça ali, o responsável apareça, pra fazer o cálculo disso. E aí, outra coisa, o dia de trabalho ali vai ser perdido também, porque até tirar tudo isso daí, todo esse entulho daí, vai demorar, e tem que ser feito isso com segurança, né?